As colônias espirituais são conceitos abordados em algumas doutrinas espiritualistas e religiões. Goiás News. Notícias 100, mas delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Que acreditam na existência de planos ou dimensões superiores, onde as almas evoluem após a morte física. Embora não haja uma confirmação científica dessas colônias, de acordo com essas crenças, a vida nas colônias espirituais é descrita como um estado de evolução espiritual e aprendizado contínuo. Aqui estão algumas características comumente mencionadas sobre a vida nas colônias espirituais, conforme descrito por algumas doutrinas espiritualistas, evolução espiritual, nas colônias espirituais. As almas têm a oportunidade de continuar sua jornada de crescimento espiritual. Elas aprendem lições importantes, aprimoram suas virtudes e trabalham em sua purificação espiritual. A harmonia e beleza. As colônias espirituais são descritas como lugares de grande beleza, onde a natureza, os ambientes e as construções são harmoniosos e radiantes. A atmosfera é de paz, amor e felicidade. Convivência e interação. As almas nas colônias espirituais têm a oportunidade de se conectar e interagir com outras almas em diferentes estágios de evolução. Há uma sensação de comunidade e fraternidade, onde os seres espirituais trabalham juntos para o bem comum. Aprendizado e educação. Nas colônias espirituais, o aprendizado é uma parte central da vida. As almas têm acesso a conhecimentos mais profundos sobre a vida, a espiritualidade, o universo e outros assuntos relevantes. Essa busca pelo conhecimento ajuda na evolução individual e coletiva. Trabalho e serviço. A vida nas colônias espirituais envolve o trabalho e o serviço ao próximo. As almas têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades e talentos, contribuindo para o progresso espiritual de si mesmas e dos outros. O trabalho é realizado com amor, dedicação e desprendimento. Saúde e bem-estar. Nas colônias espirituais, as almas são descritas como tendo corpos espirituais saudáveis e vigorosos. Não há doenças ou sofrimentos físicos. O bem-estar é alcançado através da harmonia espiritual e do equilíbrio. É importante ressaltar que essas descrições são baseadas em crenças e doutrinas espiritualistas específicas, e não há como confirmar empiricamente a existência das colônias espirituais. As experiências e as descrições podem variar de acordo com as diferentes tradições e visões de mundo. Progresso e ascensão espiritual. Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de progredir espiritualmente e ascender a planos superiores de existência. Esse progresso ocorre por meio do aprendizado, da prática de virtudes, do serviço altruísta e do desenvolvimento da consciência espiritual. Comunicação e interação com espíritos elevados. Nas colônias espirituais, as almas podem se comunicar e interagir com espíritos elevados, como mentores espirituais, guias ou seres de luz. Esses seres auxiliam no processo de evolução espiritual, oferecendo orientação, apoio e ensinamentos. Espiritualidade e conexão com o divino. Nas colônias espirituais, as almas vivenciam uma profunda conexão com o divino, seja ele chamado de Deus, fonte criadora ou outra designação. A espiritualidade é valorizada e cultivada, e as almas têm a oportunidade de se aproximar cada vez mais do divino em sua jornada evolutiva. Planejamento de reencarnações futuras. Algumas crenças sobre colônias espirituais mencionam que as almas podem participar do planejamento de suas futuras reencarnações. Elas escolhem as lições e desafios que desejam enfrentar para continuar sua evolução espiritual na Terra ou em outros planos de existência. É importante ressaltar que essas descrições são baseadas em crenças e conceitos espiritualistas específicos, como o espiritismo, a doutrina espírita, o esoterismo e outras tradições espirituais. Essas visões podem variar em diferentes culturas e religiões ao redor do mundo. Cabe a cada pessoa explorar e questionar essas crenças, buscando seu próprio entendimento sobre a vida após a morte e as possibilidades existenciais além do plano físico. A espiritualidade é um tema complexo e pessoal, e cada indivíduo pode encontrar suas próprias respostas e significados dentro de sua jornada espiritual. Reencontro com entes queridos. Nas colônias espirituais, acredita-se que as almas têm a oportunidade de se reunir e se reconectar com entes queridos que partiram antes delas. Esses reencontros são marcados por emoções intensas, amor e alegria, proporcionando um sentimento de união e continuidade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Desenvolvimento das faculdades espirituais, nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de desenvolver suas faculdades espirituais, como a intuição, a mediunidade e a capacidade de percepção sutil. Isso os permite acessar informações e conhecimentos de forma mais ampla e aprofundada. Templos e escolas espirituais. Nas colônias espirituais, existem templos e escolas dedicados ao crescimento espiritual. Esses locais oferecem ensinamentos, práticas de meditação, cerimônias e rituais sagrados, promovendo a expansão da consciência e a conexão com o divino. Trabalho de auxílio aos encarnados. Acredita-se que nas colônias espirituais haja um trabalho de auxílio aos seres encarnados na Terra. As almas desencarnadas que atingiram um certo nível de evolução podem se dedicar a ajudar aqueles que ainda estão na jornada terrena, enviando pensamentos de amor, inspirações e energias positivas. Revisão da vida passada. Em algumas visões sobre colônias espirituais, após a morte física, as almas passam por uma revisão da vida passada. Nesse processo, elas analisam suas ações, escolhas e impactos sobre si mesmas e sobre os outros, aprendendo com as experiências vividas e buscando a evolução espiritual. Novamente, é importante lembrar que essas descrições são baseadas em crenças espirituais e podem variar de acordo com diferentes tradições e filosofias. Cada pessoa é livre para explorar e interpretar essas questões de acordo com suas próprias perspectivas e experiências. A jornada espiritual é única para cada indivíduo e requer uma busca pessoal por conhecimento e compreensão. Purificação e cura espiritual. Nas colônias espirituais, as almas passam por processos de purificação e cura espiritual. Elas têm a oportunidade de se libertar de traumas, ressentimentos e apegos emocionais que possam ter carregado durante suas vidas terrenas. Isso permite que elas avancem em direção à plenitude espiritual manifestação criativa. Nas colônias espirituais, as almas são encorajadas a explorar sua expressão criativa. Seja por meio da arte, música, escrita ou outras formas de manifestação, elas podem canalizar sua energia criativa para expressar sua essência e contribuir para a beleza e harmonia do ambiente. Espiritual aprendizado em diferentes áreas de interesse. Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de buscar conhecimentos em diversas áreas de interesse. Isso inclui estudos sobre ciência, filosofia, história, espiritualidade, entre outros temas. O aprendizado é contínuo e promove o crescimento intelectual e espiritual das almas. Expansão da consciência Nas colônias espirituais, as almas têm a capacidade de expandir sua consciência para além dos limites da existência terrena. Elas têm acesso a insights mais profundos sobre a natureza do universo, a conexão entre todos os seres e as leis espirituais que regem a vida. Liberdade e paz interior Nas colônias espirituais, as almas experimentam uma profunda sensação de liberdade e paz interior. Elas se libertam das limitações e das preocupações terrenas, encontrando um estado de serenidade e contentamento. Essa sensação de paz é resultado da harmonia espiritual e da conexão com o divino. Lembrando novamente que essas descrições são baseadas em crenças espirituais e podem variar de acordo com diferentes tradições e visões de mundo. A vida nas colônias espirituais é um conceito que busca oferecer uma compreensão sobre a continuidade da existência além da vida física, permitindo uma reflexão sobre a evolução espiritual e o Propósito da vida Cada indivíduo é livre para explorar e interpretar essas questões de acordo com suas próprias perspectivas e experiências pessoais. Tecnologia espiritual avançada Nas colônias espirituais, acredita-se que haja o uso de tecnologias espirituais avançadas, que permitem a realização de tarefas e atividades de forma mais eficiente. Essas tecnologias estão em sintonia com as leis espirituais e podem incluir meios de transporte instantâneo, comunicação telepática e métodos avançados de cura energética. Exploração de outros planos e dimensões Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de explorar outros planos e dimensões existenciais, além daquelas em que habitam. Elas podem viajar para diferentes esferas espirituais, aprendendo com outras culturas e seres de luz, expandindo ainda mais sua compreensão do universo. Missões de auxílio a regiões de sofrimento Acredita-se que nas colônias espirituais haja missões dedicadas a auxiliar regiões do plano espiritual que estão em sofrimento ou em situações desafiadoras. Almas mais evoluídas se voluntariam para ajudar e oferecer suporte espiritual a essas regiões, buscando promover a cura, a transformação e o progresso espiritual. Celebrações e festividades espirituais Nas colônias espirituais, celebrações e festividades são realizadas para marcar momentos significativos na jornada espiritual das almas. Esses eventos são oportunidades de alegria, gratidão e união espiritual, fortalecendo os laços entre as almas e promovendo um senso de pertencimento e conexão. Realização de projetos coletivos Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de participar de projetos coletivos de serviço e evolução. Elas se unem para realizar tarefas e atividades que beneficiam a comunidade espiritual e também têm impacto positivo no plano físico. Esses projetos visam promover a harmonia, a paz e o amor no universo como um todo. É importante lembrar que as informações fornecidas são baseadas em crenças espiritualistas e religiosas específicas e não têm validação científica. Cada tradição espiritual pode ter sua própria visão e descrição sobre a vida nas colônias espirituais. A jornada espiritual é uma busca pessoal e individual, e cada pessoa é livre para explorar suas próprias crenças e compreensões sobre o tema. Conexão com a natureza espiritual Nas colônias espirituais, há uma profunda conexão e reverência pela natureza espiritual. As almas podem explorar e desfrutar de paisagens exuberantes, jardins vibrantes, rios cristalinos e uma diversidade de formas de vida espiritual. Essa conexão ajuda a nutrir a alma e promover um senso de unidade com o ambiente ao redor. Liberdade de expressão e criatividade Nas colônias espirituais, as almas são encorajadas a expressar sua criatividade de maneiras diversas. Elas têm a liberdade de explorar seus dons, talentos e paixões de maneiras que promovam o crescimento pessoal e coletivo. A expressão artística, musical e criativa é valorizada e celebrada. Acesso à sabedoria ancestral Nas colônias espirituais, as almas têm acesso à sabedoria ancestral e aos ensinamentos dos seres espirituais mais elevados. Elas podem aprender com as experiências passadas, absorver conhecimentos milenares e se beneficiar das orientações sábias transmitidas ao longo das eras. Essa sabedoria ajuda no processo de evolução espiritual. Trabalho com energias sutis Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de trabalhar com energias sutis, manipulando-as para promover cura, equilíbrio e transformação. Elas aprendem a canalizar e direcionar as energias cósmicas espirituais de maneira consciente e benéfica, contribuindo para o bem-estar individual e coletivo. Integração da dualidade Nas colônias espirituais, as almas buscam a integração da dualidade e a compreensão de que tudo é parte de um todo interconectado. Elas aprendem a transcender a polaridade e a desenvolver uma consciência unificada, reconhecendo a importância e o valor de todas as experiências e aspectos da existência. É importante lembrar que essas informações são baseadas em crenças espiritualistas e religiosas específicas e podem variar de acordo com as tradições espirituais e filosofias individuais. A vida nas colônias espirituais é um conceito que busca fornecer uma perspectiva sobre a continuidade da existência além do plano físico e oferecer uma visão sobre a evolução espiritual. Cada indivíduo é livre para explorar e interpretar essas questões de acordo com suas próprias experiências e convicções pessoais. Acesso a bibliotecas e registros acásticos Nas colônias espirituais, acredita-se que existam bibliotecas e registros acásticos, onde as almas podem acessar informações e conhecimentos de todas as suas vidas passadas, bem como de outras almas. Essa imensa fonte de sabedoria auxilia no processo de aprendizado e crescimento espiritual. Comunidades de aprendizado e troca Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de se reunir em comunidades de aprendizado e troca de conhecimentos. Essas comunidades são formadas por almas afins que compartilham interesses comuns, e juntos eles exploram diversos temas espirituais, discutem ideias e aprendem uns com os outros. Serviço e trabalho voluntário Nas colônias espirituais, o serviço e o trabalho voluntário são valorizados como uma forma de crescimento espiritual e contribuição para o bem-estar coletivo. As almas se dedicam a atividades altruístas e ajudam aqueles que estão em estágios inferiores de evolução espiritual, oferecendo orientação e apoio. Celebração da diversidade espiritual Nas colônias espirituais, a diversidade espiritual é celebrada e valorizada. As almas reconhecem que existem diferentes caminhos para a evolução espiritual e respeitam as diversas crenças e tradições religiosas. Isso cria um ambiente de tolerância, aceitação e união entre as almas. Compreensão da própria essência divina Nas colônias espirituais, as almas são encorajadas a compreender e despertar para a sua própria essência divina. Elas exploram e desenvolvem suas qualidades divinas, como amor incondicional, compaixão, sabedoria e poder criativo. Isso fortalece sua conexão com o divino e permite que expressem seu potencial máximo. Lembre-se de que essas descrições são baseadas em crenças espirituais e filosofias específicas, e cada pessoa é livre para interpretar essas questões de acordo com suas próprias experiências e Perspectivas A vida nas colônias espirituais é um tema complexo e subjetivo, e a jornada espiritual é única para cada indivíduo. Reuniões e diálogos espirituais Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de participar de reuniões e diálogos espirituais, onde podem compartilhar suas experiências, insights e Aprendizados Essas interações promovem a troca de ideias, o crescimento mútuo e a ampliação da compreensão espiritual. Templos de cura e rejuvenescimento Nas colônias espirituais, existem templos dedicados à cura e ao rejuvenescimento espiritual. Esses templos oferecem energias de cura, práticas de meditação avançadas, banhos de luz e outras técnicas que auxiliam na restauração e revitalização do corpo espiritual. Exploração e expansão da consciência cósmica Nas colônias espirituais, as almas têm a oportunidade de explorar e expandir sua consciência cósmica. Elas podem se conectar a níveis mais elevados de existência, explorar os mistérios do universo, compreender as leis universais e mergulhar na compreensão da natureza da realidade. Colaboração com seres de outras dimensões Acredita-se que nas colônias espirituais haja colaboração entre as almas e seres de outras dimensões e esferas espirituais mais elevadas. Essa troca de conhecimentos e experiências contribui para a evolução mútua e para a expansão da consciência. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Retorno ao plano físico Nas colônias espirituais, as almas podem escolher retornar ao plano físico para continuar sua jornada evolutiva. Elas podem optar por encarnar novamente na Terra ou em outros mundos, com o objetivo de aprender, evoluir e contribuir para a elevação da consciência coletiva. É importante lembrar que essas informações são baseadas em visões espirituais e filosóficas específicas, e podem variar de acordo com diferentes crenças e tradições espirituais. A vida nas colônias espirituais é um tema que envolve muitas especulações e interpretações pessoais. Cada indivíduo é livre para explorar e desenvolver sua própria compreensão sobre essa temática com base em suas experiências e perspectivas. A vida nas colônias espirituais é um tema que envolvemos.